O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Associação São Miguel promove neste domingo, 5 de agosto, mais uma edição do brechó beneficente em prol da entidade. Todas as peças serão vendidas pelo valor de R$ 1,00 cada. Roupas e calçados masculino e feminino, adulto e infantil em ótimo estado. O brechó será realizado na sede da Associação, na rua Gerson Moreira da Silva, das 9 horas da manhã até as 5 e meia da tarde. A gente está fazendo brechó, brechó que é peças bem convincentes a partir de R$ 1,00. As pessoas escolhem peças e a gente recebe também doações de pessoas que queiram doar para brechó. E esse material, além de ajudar na campanha, que hoje em dia essa recepção está pegando, ajuda as pessoas que não têm condições de adquirir um agasalho e tal. E o nesse útil é o agradável.